Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. A marcação de penhoras a salários duplicou entre 2011 e 2012. Só no ano passado foram marcadas pelo Fisco cerca de 500 mil penhoras, um número que resulta da maior eficácia do Estado, mas também reflete as dificuldades das famílias. Em 2012 foram marcadas, por dia, 1.290 penhoras a salários por parte do Fisco, o que prefaz um total anual de quase 500 mil salários marcados com a intenção de penhora. Um número que reflete um aumento em dobro em relação a 2011. Uma subida que se deve não apenas a uma maior eficácia da máquina fiscal, mas também ao aumento das dificuldades das famílias portuguesas. No entanto, deste universo de 500 mil salários, apenas foram concretizadas 31 mil penhoras, uma vez que os contribuintes optaram por pagar antes da penhora efetiva as dívidas ao Fisco. Em janeiro do ano passado havia já mais de 100 mil portugueses com salários penhorados, que segundo estimativas da Câmara de Solicitadores corresponderia a uma recuperação de 13 milhões de euros. A lei permite penhorar até um terço do salário e, em média, os processos resolvem-se em dois anos. Mas não para todos. Há quem esteja mais tempo para pôr as contas em dia. Por vezes, a penhora do vencimento não cobre sequer os juros mensais dos financiamentos, o que faz com que o executado ande toda a vida a pagar sem conseguir cobrir o valor na totalidade. Além do Fisco, as dívidas dizem normalmente respeito a contratos celebrados com entidades que financiam aquisições a crédito, como as sociedades financeiras e os bancos e apostadores de serviços de telecomunicações. Mas como acontece e o que é uma penhora de salário? A penhora do salário acontece devido ao não pagamento de dívidas por mais de seis meses, sendo que o primeiro aviso por parte das entidades credoras é emitido passados três meses de incumprimento. O indivíduo pode ficar sem um terço ou um sexto do valor total do seu vencimento. Mas estas percentagens são aplicadas à quantia excedente face ao salário mínimo nacional, que atualmente se situa nos 485 euros. Ou seja, os contribuintes que ganhem o salário mínimo ou menos estão isentos da penhora de vencimento. Outro dado a reter é que a penhora é sobre o salário recebido, isto é, fazem parte de prémios, subsídio de alimentação, férias e Natal. Só os agentes de execução podem realizar este tipo de penhora e o mesmo salário não pode ser alvo de duas penhoras em simultâneo. As dívidas devem ser igualmente pagas, mas uma segunda penhora terá que entrar em lista de espera. É possível ainda ao contribuinte pedir em tribunal a redução ou isenção da penhora, apresentando despesas que justifiquem o pedido. Seguimos agora com a atualidade regional. Depois do nome proposto por Luís Filipe Meses na reunião da Comissão Política Conselhia não ter sido aprovado, o Autarca confia, agora a passo coelho, a escolha do candidato a Gaia. O que há bem pouco tempo parecia ser um processo pacífico, arrisca-se a tornar num problema, uma vez que o secretário de Estado, Marco António Costa, prefere continuar no governo a ser candidato em Gaia. Esta decisão provocou uma divisão entre militantes e dirigentes locais, que levou ao aparecimento de mais dois militantes candidatos. Estes novos candidatos são José Guilherme Guiar, o preferido do presidente da Câmara de Gaia, e Firmino Pereira, o desejado pela Distrital. Menezes tentou levar o seu candidato a votação, mas esta resultou num empate. Seguiu-se então o comunicado e a proposta para que a Direção Nacional encontre o candidato certo. O presidente da Câmara de Gaia afirma que, ao tomar a decisão, deve-se ter em conta o respeito pelo legado deixado pelo atual presidente da Câmara, uma vez que para o Autarca não se pode abandonar um projeto que se relaciona com a terceira maior cidade do país. A Câmara do Porto já começou a atuar em relação às novas medidas para a animação noturna. Desta atuação, já resultou o possível encerramento de 21 estabelecimentos ligados à animação noturna nos clérigos. O vereador António Sousa Lemos afirma que, a par das novas regras, o controle na rua está a apertar. O Autarca garante que, após a aprovação das novas regras, têm-se realizado 220 ações de fiscalização mensais naquela zona. Contudo, a atuação municipal não cala às críticas dos moradores, que continuam a contestar pela falta de sossego, mas, no entanto, admitem que há mais empresários a cumprir horários de funcionamento. Ainda ontem, foram aprovadas pela Autarquia novas medidas, que resultou na proibição da venda de bebidas em vasilhame de vidro para consumo na via pública. A STCP foi condenada pelo Tribunal do Trabalho do Porto a repor as deutornidades retiradas aos trabalhadores ao abrigo dos cortes salariais previstos nos orçamentos de Estado de 2011 e 2012. O Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes da Área Metropolitana do Porto diz que o Tribunal considerou os cortes salariais, afirmando ainda que a sentença imposta pode vir a ser um marco na luta dos trabalhadores contra os abusivos e inconstitucionais cortes salariais. Para o Sindicato, a decisão vem validar os argumentos não só dos trabalhadores da STCP, mas também como do setor público em geral, em que os cortes salariais ficam sujeitos a inconstitucionalidades. A Câmara do Porto aprovou ontem, por conformidade geral de opiniões, uma recomendação para o Presidente Rui Rio intervir junto do Governo. O objetivo é garantir o reforço dos serviços da Loja do Cidadão e pedir também uma segunda loja para o Conselho. A proposta da Autoria do Vereador da CDU, Pedro Carvalho, alertava que a loja do cidadão tem vindo a perder serviços, mas, ao mesmo tempo, alguns dos serviços existentes aparentam algum esgotamento de capacidade de resposta de forma atempada aos cidadãos. Contudo, também acresce na cidade o encerramento de unidades de saúde, postos de atendimento da PSP, estações de correios, entre outros, reduzindo assim o acesso da população a serviços públicos essenciais. Por isso, o vereador afirma haver a necessidade e o reforço deste tipo de serviços públicos. A maior sinagoga da Península Ibérica é da cidade do Porto e comemora 75 anos em 2013, um ano que será de celebração para a comunidade judaica da Invicta. Para quem não conhece, fica parte da história desta sinagoga, edificada um ano antes do início da Segunda Grande Guerra. Pedra a pedra, tijolo sobre tijolo, surgiu assim a maior sinagoga da Península Ibérica. Foi inaugurada no dia 6 de janeiro de 1938 e é possível encontrá-la desde então na rua de Guerra Junqueiro, número 340, na cidade do Porto. Também conhecida por sinagoga Kandori Mekorheim, que em português quer dizer fonte de vida, é a sede da comunidade israelita do Porto. Este monumento religioso é um símbolo muito importante para o povo judeu. A vice-presidente da comunidade israelita do Porto afirma que foi preciso muita firmeza para a sua construção, naquela época tão adversa, com inúmeras perseguições militares. A poucos metros da sinagoga existe o Colégio Alemão, que na altura, em pleno regime nazi, mandou erguer grandes árvores de forma a esconder a sinagoga do colégio. Hoje, a sinagoga, e quem a frequenta, não tem de se esconder de ninguém. Este ano será assim um ano festivo para a sinagoga, pois vai comemorar os 75 anos de existência. A celebração irá contar com a presença de rabinos de Londres, Israel, Argentina e dos Estados Unidos. O edifício branco, e de forma diferente à arquitetura portuense, ergue-se aos céus, mostra a devoção de um povo e a persistência dos seus criadores. Resistiu à pior das épocas por o judaísmo e aqui se mantém, como prova de resistência, como lugar de culto e de curiosidade para quem passa e não tem coragem para entrar. Em geral, os portugueses consideram-se bons garfos à mesa. A gastronomia italiana é das mais procuradas no país, por isso fomos conhecer um pedaço de Itália em Portugal, um restaurante que usa produtos típicos italianos e que produz diariamente massa fresca para pastas e pizzas. Primeiro a massa bem esticada, agora o molho de tomate, o queijo e depois todos os outros ingredientes a gosto, colocados na tradicional forma de uma pizza bem redonda. Já recheada, voa na pá e repousa no forno. Por hora, e enquanto a pizza está a fazer, vamos recuar um pouco na história e sair da cozinha para a sala ao lado, o laboratório das pastas. Aqui, toda a maquinaria italiana trabalha para trazer ao paladar os sabores mais legítimos da terra das pastas. Aliás, será este o coração do restaurante que um dia Sérgio Crivelli sonhou de ter em Portugal. O restaurante nasce pelo fato que sempre queria ter um restaurante italiano, aqui em Portugal especialmente, porque não há um verdadeiro restaurante italiano. E sobretudo fazer massa fresca. Portanto, quando acabei com os testes, fiquei em Portugal durante 31 anos com os testes, é um ano que preparei-me para abrir todo este restaurante, porque queria de sempre abrir o restaurante italiano. É aqui que todos os dias é produzida a pasta fresca, o recheio e os próprios raviolis, como estes de lagostim, que a Regiões TV apanhou a saírem da máquina. Talvez o segredo da verdadeira pasta italiana. Aqui, inicialmente, é para a massa, seja para a pizza, a massa que nós utilizamos para a pizza, que a massa normalmente é chamada pasta, que nós fazemos todos os dias fresca. É uma massa fresca feita com sêmola de triticon duro, que é o trigo duro, grano duro, conhecido na Itália, que tem uma particularidade, é granuloso e absorve muito melhor a umidade. Portanto, quando coze, digamos, apesar de cozer e absorver a umidade, nunca fica muito cota, cozida. Fica al dente, sempre al dente. E utilizamos também ovos pastoralizados para a mistura da massa. Sérgio está em Portugal há 33 anos e não perde o sotaque com que facilmente o identificamos como filho de Itália. E no restaurante, que tem por missão trazer o melhor da cozinha italiana, não faltam produtos típicos, que todos os meses vêm de lá para cá. Por exemplo, trufas, seja pretas, que é da minha terra, portanto, recebo continuamente trufas para serem inseridas em molhos ou em recheios de tortellini e ravioli. Cogumelos, porcini, que é aquilo mais conhecido na Itália, porcini. E temos também outra variedade de cogumelos, sempre frescos, todos enchidos. Os enchidos que nós servimos neste restaurante são enchidos que vêm da minha terra. Salame, enchidos, entendo de salame, capocollo, mortadela, prosciutto, pancetta. São todos a terra, sim. Pausa na conversa agora, porque as pizzas estão prontas a sair do forno, a ir para o prato e depois, claro, para a mesa. Janeiro está a acabar, aproxima-se o mês dos namorados. E aqui fica a dica para o tal dia, 14 de fevereiro. Vai ser um dia especial, porque além do menu especial que vou preparar, tenho aqui a presença do tenor italiano Giovanni D'Amore, acompanhado pelo maestro Stefano Nanni, que era o pianista do falecido Luciano Pavarotti. E vai ser uma noite esplêndida, italiana, mas também portuguesa. Porque o Giovanni vai cantar também bastantes canções portuguesas, românticas. Está feito o convite e é hora de deixarmos este cantinho de Itália em Portugal. O sonho de Sérgio Crivelli nasceu na Brito Capello de Matosinhos e é lá que ele está pronto a servi-lo, com o verdadeiro sabor da sua terra e pasta fresca, todos os dias. Vimos agora com o comentário neste Jornal Regional com João Paulo Correia. Olá João, bem-vindo ao Jornal Regional. Ontem António Costa entrou para a Comissão Política do PS como possível candidato à liderança do partido. Saiu a dizer que todos têm o dever de contribuir para a unidade do Partido Socialista. Este foi um avanço, um recuo ou não foi nada disto? E a comunicação social em Porto Mal, não sei o que eu a entender. Boa noite. Foi um recuo, no meu entender. Eu vou aqui um desfecho surpreendente porque ninguém estaria à espera que no final da reunião... Não saísse candidato. Exatamente. O António Costa não viesse a anunciar a candidatura à secretária-geral do PS. Só depois das autárquicas é que saberemos se o partido ficou mais unido e se este momento contribuiu, de facto, para fortalecer o partido e prepará-lo melhor para os combates eleitorais. Só o resultado das autárquicas é que poderá ditar. Mas parece-me que há aqui duas figuras que saem reforçadas. O António José Seguro, líder do partido, que acaba por ter o reconhecimento por parte do deputativo opositor de que é neste momento capaz de continuar a liderar o partido até, pelo menos, às autárquicas e fazer oposição, liderar a oposição ao atual governo. E também Francisco Assis, que ao longo da semana foi anunciando o caminho, o desfecho que aconteceu. O arrepio de todos aqueles que, e da imprensa, principalmente a opinião pública, que apostava muito numa candidatura de António Costa. Francisco Assis foi sempre dizendo que António Costa tem que ser o candidato à Câmara de Lisboa, não é o momento de disputar a aliança do PS, é o momento de unidade. Mas já se destacou aqui Francisco Assis também como um braço direito quase de António Costa neste momento? Eu não tenho a certeza, eu concordo que ele é um braço direito, não sei se é de António Costa ou de António José Seguro. Ou se é o elo de ligação entre os dois. Talvez tenha tido aqui um papel principal no desfecho que teve a reunião de ontem da Comissão Política Nacional do Partido Socialista. Acho que se deveu muito a Francisco Assis, o não avanço de António Costa e deste momento de entendimento, aparentemente de entendimento, entre António José Seguro e António Costa. Ainda hoje o Presidente da Câmara de Lisboa afirmou que o PS tem de ser uma alternativa forte ao atual governo e tem de ser um partido de iniciativa. Esta será sobretudo a crítica ao descontentamento de António Costa perante a liderança de António José Seguro? Ele tem deixado esse desabafo ao longo dos últimos meses. Pontualmente, em momentos importantes, foi deixando sempre a sua crítica, ou de leve, mas deixou essa marca. Acontece que António Costa é um dos maiores ativos políticos do PS, portanto daria um bom candidato a Primeiro-Ministro, um bom candidato a Presidente da República. Exatamente. E também é a maior reserva que o PS tem para um combate às eleições legislativas, para além do atual sociedade, algo bem evidente. O António Costa tentou preservar um pouco esse valor que tem, deve ter feito o seu cálculo, tomou a sua decisão, a influência de Francisco Assis acho que foi marcante, acho que foi decisiva, uma vez que ele próprio, na comunicação social, o Francisco Assis sempre arriscou dizer aquilo que achava que era, que devia ser o desfecho deste episódio e acabou por corresponder, portanto, àquilo que ele foi anunciando. António Costa não perde valor por causa disso, apesar de eu achar que é um recuo, falta saber se não foi um passo atrás para dar mais dois à frente no futuro próximo. Era a minha próxima questão, se António José Segura neste momento e depois das autárquicas, das eleições de 2013, não será um líder com os dias contatos? Depende, depende. Os líderes também alimentam-se de vitórias. É certo que o período que intermedia entre a eleição do António José Segura, secretário-geral, que foi em julho de 2012, e as eleições autárquicas, que são em outubro de 2013, é um período longo, o que significa que, 12 não, 11, 11, peço perdão. Portanto, é um período longo. É um período em que há um desgaste muito grande. Um líder da oposição que não tem umas eleições autárquicas pelo meio, umas eleições europeias pelo meio, para poder disputá-las e ganhá-las, está sujeito a um desgaste muito grande. Só o dia das eleições autárquicas é que poderá ditar se António José Segura sairá reforçado para se candidatar a primeiro-ministro, ou se o resultado das autárquicas não vier a proveito do Partido Socialista, se ele sofrerá algum desgaste e terá mais dificuldades em aguentar essa liderança. Passamos para o nosso segundo tema, que, aliás, foi a nossa peça de abertura. Esta semana ficamos a saber que só em 2012, cerca de 500 mil penhoras sobre salários foram, pelo menos, ponderadas e marcadas por parte do Fisco. Abona, por um lado, a favor da eficácia da máquina do Estado, mas isto quer dizer que muitas pessoas, muitas famílias estão, neste momento, em dificuldade, João. Bem, evidente. Este é um indicador, por excelência, daquilo que é hoje a vida de muitas famílias em Portugal. Desde 2010, que os orçamentos de Estado têm sobrecarregado os impostos portugueses, nomeadamente o IRS, o rendimento das famílias tem diminuído, o desemprego tem aumentado, há muitas famílias com os dois, portanto, dois desempregados, embora que o governo aumentou, majorou o subsídio de desemprego para casais desempregados, mas o que é certo é que o rendimento das famílias tem diminuído drasticamente. Isso coincide também com, há mais de meio ano atrás, as prestações de crédito à habitação e crédito ao consumo, estavam a níveis muito altos por causa da elevada taxa de URIBA. Isso diminuiu ainda mais o rendimento disponível das famílias e, obviamente, que é um número que não surpreende, choca, mas não surpreende, atendendo à crise que vivemos. A parte do salário que pode ser penhorado é o excedente daquilo que pode ficar depois do ordenado mínimo nacional, ou seja, 485 euros. Um ordenado mínimo que deveria estar em 2011, segundo a concertação social, nos 500 euros. No seu entender, esta meta vai ser possível quando? Logo após, talvez um ano após o fim da ajuda externa, Portugal esteja em condições de subir o ordenado mínimo de 485 euros para 500 euros. será um esforço que o país precisará de fazer, principalmente, além da classe que foi mais desfavorecida, mais penalizada com esta crise, que é a classe baixa. Presumo que o país estará em condições, depois de acertar as suas contas públicas, depois de organizar também as finanças públicas e de terem em linha de conta os enormes compromissos que vão ter que pagar ao FMI, à Troika, a quem nos emprestou o dinheiro, porque as grandes somas que nós vamos ter que pagar vêm a partir de 2016, um dos grandes passos que Portugal poderá dar será, certamente, o acerto do ordenado mínimo para os 500 euros. Também pode mexer com a própria economia interna nacional, essa mexida do ordenado mínimo, positivamente? Pode mexer positivamente, exatamente. Aumenta o rendimento do possível das famílias. A nossa indústria já não é uma indústria que se baseia predominantemente na mão de obra barata, portanto, na década de 80, um ajustamento no salário mínimo provocava uma oscilação também grande, um aumento dos custos de produção, isso já não se verifica. Estamos a falar de uma diferença de 15 euros. Se a taxa de inflação se manter por volta dos 2%, poderá ser, obviamente, um bom contributo para a classe, para os portugueses, aqueles que mais foram penalizados com a crise. O nosso terceiro e último tema leva-nos até à cidade de Vila Nova de Gaia. Luís Filipe Menezes remete para Pedro Passos Coelho, para os órgãos mais nacionais do PSD, a decisão de quem será o candidato social-democrata à autarquia gaiense. Isto porque falhou o nome José Guilherme Aguiar, que é o preferido de Menezes para ser o seu substituto, a quem ele poderá deixar este legado de Vila Nova de Gaia. É uma situação que, à partida, parecia fácil em Gaia, ou seja, com o Marco António Costa à cabeça, Marco António Costa que decide ficar no governo, o PSD está com contas mais complicadas no município. Sem dúvida. Era um erro que não estava previsto, não estava na agenda. Porque, habitualmente, quem tem sempre dificuldades em rejar candidatos é o Partido Socialista, ou são as oposições ao poder das câmaras municipais. E, neste caso concreto, o PSD, que tem dominado eleitoralmente o Conselho, desde 1997, acaba por não se entender minimamente na escolha do seu candidato. E depois, como eu já disse aqui, acerca da renúncia de Marco António ao desafio lançado por Menezes para ser o candidato à Câmara de Gaia, no meu entender, o PSD acaba por assumir que Gaia deixa de ser um Conselho para si de primeira liga e passa a ser um Conselho de segunda liga, porque ao não candidatar, porque o seu candidato preferido é não aceitar ser candidato à Câmara de Gaia e todos consideravam que era um excelente candidato, membro do governo, presidente do PSD, etc. Continuaria a dar a tal visibilidade que o PSD dizia que Gaia precisava. Marco António recusou, Menezes teve que encontrar uma solução interna, dizendo que era importante que fosse alguém que não tivesse que apresentar porta a porta aos gaianços, alguém que tivesse familiarizado com o projeto, com a obra, com o legado, depois acaba por não conseguir tirar, desempatar uma disputa que nem estava muito anunciada entre Guilherme Aguiar e Firmino Pereira. Acho que, por exemplo, Luís Filipe Nesses contava com esta divisão dentro dos órgãos. Acho que não contava minimamente, senão não se sujeitava a provocar essa votação na Comissão Política do PSD e, muito menos, não se sujeitava a desempatar uma votação por voto secreto, quando exerceu o voto de qualidade de uma votação por voto secreto, quando isso não existe. Acho que foi uma multiplicação de erros. E agora deixou nas mãos do líder do partido o nome para a Câmara de Gaia. O que é certo é que já são semanas a fio com erros sucessivos, que demonstra alguma desorientação e o eleitorado acaba por não manter a mesma... Porventura, muito eleitorado, acho que é justo dizer assim, acho que é correto dizer assim, muito eleitorado gaiense, acaba por não manter a confiança que tem mantido o PSD em Gaia em virtude destes erros sucessivos que têm acontecido na escolha do candidato. Será sempre um segundo nome o candidato que for anunciado pela Comissão Nacional? Um terceiro nome. Um terceiro nome, neste caso. Depois o Marco António, depois o Guilherme Aguiar, que à partida está posto de parte... Também ainda poderá ser? Sim, ainda poderá ser, é verdade. A comunicação social tem colocado esse nome do parte, mas ainda poderá ser. O processo está, entre aspas, avocado pelo líder do partido, que irá indicar o candidato. Pode ser uma solução interna, Firmino Pereira, vice-presidente da Câmara. Pode ser José Guilherme Aguiar, a solução preferida do Luís Filipe Menezes. Como também pode ser um outro nome que não tenha estado em Gaia ou que não tenha relação de afinidade, não relação autárquica, nem residência até em Vila Nova de Gaia, seja tal figura externa de visibilidade nacional que venha a ser o candidato do PSA e Vila Nova de Gaia. Será sempre uma terceira escolha. Agora, há nomes que já estão muito fragilizados, como é evidente. Portanto, este processo também não só é pródigo em erros, como também tem permitido que se fragilizem alguns nomes, escusadamente. Vindo de um partido que está sossegadamente no poder em Vila Nova de Gaia, e cujo líder, Luís Filipe Menezes, é reconhecida capacidade de liderança, estes erros têm mais justificação, têm mais explicação do que aquilo que aparentemente sai para a comunicação social. Se calhar num futuro próximo ficaremos a conhecer a realidade destas... Mas deveria, este processo deveria estar mais nos bastidores do que aquilo que está, ou seja, sem estes comunicados, sem este anunciar do nome de Marco António Costa tão previamente, devia estar mais nos bastidores do que aquilo que sai para a comunicação, porque, no fundo, isto está, como o João está a dizer, fragilizar alguns nomes? Em primeiro lugar, convém recordar que o repto lançado pelo doutor Menezes, diversas vezes, o doutor Marco António para ser o candidato do PSC à Câmara de Gaia, e dizendo que ele é que devia ser o seu sucessor, era também para afastar de uma corrida à Câmara do Porto, conforme se sabe, o Marco António, sabe, quer dizer, conforme foi ventilado, o Marco António estaria interessado em ser o candidato do PSC à Câmara do Porto. Seria uma forma de, portanto, travar essa passagem de Gaia para o Porto, e o Marco António ficaria como candidato à Câmara de Gaia. O Marco António não quis, ou o Passo Coelho pediu-lhe para ficar, portanto, essas são as duas versões que persistem, e depois o doutor Menezes acaba por ficar com a responsabilidade de encontrar o seu sucessor. Encontrou o doutor Guilherme Aguiar o seu sucessor, e a partir daqui é que eu acho que ocorrem os erros mais graves, que é convocar uma eleição de 14 elementos, salvo erro, e não ter a certeza que o nome por si defendido, por si escolhido, passava com alguma tranquilidade. E quando se dá o empate... Acabou por se dar o 7-7, não é? Exatamente, e isso manifesta que, de facto, há muita história que corria nas costas do doutor Menezes em Vila Nova de Gaia, que ele próprio não se apercebeu, por um lado, e por outro lado, que só mais à frente daqui a algumas semanas vamos perceber os contornos de tudo aquilo que se passou. Mas o número que vai aparecer, é uma terceira escolha, e certamente vem com um grau de fragilidade enorme, tem um caminho a percorrer muito maior do que aquilo seria a espera. João, obrigada pelo seu comentário neste Jornal Regional, até dois a oito dias com temas renovados. E agora as previsões do estado do tempo para amanhã. Uma quinta-feira, com o céu nublado, mas sem chuva, são as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, quanto às temperaturas máximas, 15 graus para o Porto, Lisboa e também para Faro. A informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem, tenha uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho